O que é o Brasil? 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 O Brasil? O que é 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 o Brasil? O Brasil? O que é 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 o Brasil? 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 Aí é uma filha do Jaguar e uma filha do Sansão. Hija de Jaguar e outra filha do Sansão. Jaguar, La Clarita ou... A Clara. Hija de Jaguar, La Clara. Aí é uma filha do Major e outra filha do Sansão. E outra filha do Jaguar. Segura mais. E uma filha do Radar. Segura mais. E uma filha do Radar. Segura mais. Sim. Esta é de... Jaguar. Ambas em primeira lactação. As duas em primeira lactação. Pode ir. Todas duas são filhas do Jaguar. Icas de Jaguar. Essa é uma filha do Vaidoso e uma filha do Jaguar. Ica de Vaidoso é a primeira e Ica de Jaguar. A dia do controle, se aumenta um pouco a lactação. E uma filha do Major. Émulo. Émulo e Ica de Major. Ica de Émulo e Ica de Major. Amigos, vamos um corte. E vamos continuar aqui na fazenda nova. Trindade. 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 Sim. E a inseminação, somente os produtos originados deles. São 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 E muito mais Revista Lixo Vive Caballo Motor Trend Nombrou a Ram como Pick-Up del Año Por segunda vez consecutiva Este premio é todo teu Porque são teu esforço e trabalho O que nos inspira A seguir levando as Pick-Up A niveis mais altos Ram, a tudo, com tudo Desde Brasil, sou Carolina Colombiana, não se esqueçam Ranchos de hoje Estamos em Tihuatlã E venimos a fazer um programa especial De Caballos Españoles Estamos aqui En el CID Campeador Solo É uma labor que levam vocês Titanic aqui Para preparar buenos caballos Pois sim, todos os dias Todos os dias Constantemente Tiene que estar Uno moviéndolo E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Está na alta, quem precisar, a genética já está disponível. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. do GYR Lechero, se está dando. Continuamos, amigos, aqui em Rancho de Hoy. Pois, amigos, Rancho de Hoy, estamos aqui no concurso da vaca lechera. Entram as três razas, tanto Gucerá, GYR, aqui estão nos pesagens. Não se permite entrar no público, ainda estamos aqui por fora. E, pois, como vemos, muita gente afuera esperando, os propietarios esperando os resultados. Aí estão contando os pesos e as producciones. Aqui no concurso da vaca lechera no Expo Cebu. Três razas participaram. Desde a vaca ganadora ao vaquero que mais logrou, aí lo van a bañar con leche. aí le dan o premio por ser a vaca que ganou. E é um ambiente aqui entre todos os vaqueros sensacional que se vive por o concurso da vaca lechera. Felicidades, felicidades. Ele é a vaca Cindy, a campeona? Sí, Cindy. A vaca Cindy, campeona. E, pois, aqui estamos com o propietario. Muitas felicidades. Oh, sim. Muitas gracias. A bañarlo também, a su vaquer. Ele pide quitarse a camisa, pero no, e já llegan a vaciar el bote de leche. Aí está o ambiente que se vive aqui no Expo Cebu. E foi a vaca Cindy que ganhou. Isso é a vaca Cindy que está aqui. Quantos litros produjo? Eu, oficial ainda não sei, é perto de 34 quilos, mas tem uma novilha, vaca jovem, que o recorde era 21 e 22. Eu acho que ela fecha com 40 quilos. 40 quilos? E a vaca, o campeonato persistência, o novo campeonato que a BCZ instituiu, tem que estar seis meses de parida e prenha. A minha vaca está com oito meses de parida com seis meses prenha. Eu acho que ela fecha quase 24 quilos com oito meses de lactação e seis meses. Então, são três títulos importantes que eu só tenho que agradecer a Deus em primeiro lugar, aos meus funcionários e à minha família toda. Amigos de ranchos de hoje, aqui temos a vaca, a campeona Cindy do proprietário. O seu nome é? Adáudio. José de Castilho, filho. Facenda? Reunidas Castilho. É o recorde? Record. Graças a Deus. Tô litro? Oficial ainda, preciso, mas eu acho que é 33. Agora, esta aqui, o recorde era dela, 32,64. A arueira, bateu ela. Só que essa, ela talvez, é a primeira vaca a ser grande campeã, a ser grande campeã persistência da Exposebu, 80 anos, porque esse é um título e uma nova cultura de seleção, é um novo modelo, um novo foco, porque a vaca tem que estar seis meses parida e prenha. Então, mostrar a longevidade de produção, é isso que vai contribuir com o aumento de produção e o melhoramento genético das raças. muito claro o que nos comenta o proprietário, é uma raça ideal para zonas áridas, difíceis, para o tamanho da vaca é ideal, porque é uma vaca pequena. Pois, muitas graças por a entrevista, nos acompanha também Pilar Velasquez, ela é também condutora de um programa aqui do campo. Graças, Pilar, como você vê uma vaca sensacional? Sim, é muito boa, o Adáudio sempre faz um trabalho muito bom, e tem vacas que batem record todos os anos aqui na Exposebu. Muito obrigada por suas palavras, realmente é um evento único cada ano aqui na Exposebu. Ah, a Exposebu é a maior feira de gado de zebu do mundo, né? sem se esperar, todos vêm com o melhor que tem, com a pecuária do Brasil que tem se desenvolvido muito mais a cada ano. Obrigada, Pilar, obrigado por o tempo de estar aqui e, pois, a Cindy começa a ser uma vaca que no México pode ter muito futuro. Muito obrigada. muito futuro para o México. Continuamos. Obrigada. Obrigada a você. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigada. Espero que estén disfrutando. Vamos um corte e agora regresamos. Motortrend nombrou a Ram como Pick-Up do ano por segunda vez consecutiva. Este premio é todo teu porque son tu esforço e trabalho lo que nos inspira a seguir llevando as Pick-Ups a niveis mais altos. Ram a todo com todo. Com todo. Agora, Ranchos de Hoy chega Agrotendencia TV para toda Latinoamérica donde te mostraremos lo mejor del sector productivo de México, expos, ferias, encuentros, donde aprenderás del manejo, nutrición y todos los aspectos relacionados con bovinos, caballos, aves, ovinos, acuacultura, agricultura y mucho más. Viaja con nosotros y ve las bellezas naturales, las tradiciones, el sabor y vive con nosotros la pasión por el campo. Crown Plaza Tuxpan, el lugar de reunión. Motor Trend nombró a Ram como Pick-Up del Año por segunda vez consecutiva. Este premio es todo tuyo porque son tu esfuerzo y trabajo lo que nos inspira a seguir llevando las Pick-Ups a niveles más altos. Ram a todo con todo. Pues amigos seguimos aquí en Expo Dinámica en Uberaba y nos encontramos con Juliano Mendoza. Juliano Mendoza es el director de Mercadotecnia para toda Latinoamérica. Juliano, impresionante esta exposición, es corta, empieza apenas, pero ya la presencia de New Holland es muy fuerte aquí. Sí, esa exposición es muy fuerte porque nosotros queremos mucho desarrollar el mercado de pecuaria en Brasil y acá nosotros estamos empezando muy fuerte porque tenemos una raza Zebu que es una raza muy importante por todo el mundo. Entonces, venimos acá con mucha, mucha fuerza, con muchos equipos, estamos con todo el cuerpo técnico para ayudar y desarrollar más la región. Mucho potencial de venta de tractores de los equipos de New Holland, no solo en Brasil, en toda Latinoamérica. Sí, hoy hay muchos, yo hago muchos viajes y hoy Chile, Uruguay y Argentina tienen un mercado muy fuerte ganadero. Entonces, no solo Brasil, como todos los países de América del Sur hay un potencial muy largo de las ventas, no solo de los tractores como de los equipos de lleno y forraje. Muy bien. Y aquí en Uberaba, especialmente, es una región muy ganadera. Aquí esta expo dinámica empieza a ser fuerte para ustedes. Sí, muy fuerte porque acá tenemos los gados de Buu, que es uno de los gados más importantes del mundo. Entonces, los gados necesitan comer. Entonces, nosotros tenemos los equipos que hacen la comida para el ganado. Entonces, es una región muy fuerte y nosotros queremos y estaremos muy presentes acá. Muy bien. ¿Qué te parece si nos enseñas la máquina más importante? Buenos días, amigos de Los Angeles, acá yo voy a presentar lo equipo más importante de la feira, tanto de la tecnología como de la productividad. Acá nosotros tenemos una enfardadora que hace los fardos gigantes. Es una enfardadora que nosotros podemos utilizar en todos los mercados del mundo porque ella hace los fardos de gramíneas como avena, azedén, alfafa. ¿De qué tamaño? Fardo de 90 por 80 por 2 metros y 50, cerca de 500 kilos y es una máquina de Jordania y los Estados Unidos. Entonces, es un equipo de última geración y nosotros estuvemos lanzando en el agri-show la semana pasada. Entonces, si tú eres un grande ganadero o tú quieres hacer una exportación, yo recomiendo este equipo porque es un equipo muy, muy completo y de útil. MotorTrend nombró a Ram como Pick-Up del Año por segunda vez consecutiva. Este premio es todo tuyo porque son tu esfuerzo y trabajo lo que nos inspira a seguir llevando las Pick-Ups a niveles más altos. Ram a todo con todo. Ahora, Ranchos de Hoy llega AgroTendencia TV para toda Latinoamérica donde te mostraremos lo mejor del sector productivo de México, expos, ferias, encuentros, donde aprenderás del manejo, nutrición y todos los aspectos relacionados con bovinos, caballos, aves, ovinos, acuacultura, agricultura y mucho más. Viaja con nosotros y ve las bellezas naturales, las tradiciones, el sabor y vive con nosotros la pasión por el campo. de la 수도 y vive con nosotros No. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto